Oportunidade de investimento aqui na Avenida Manuel Urbano. Temos uma pousada, um imóvel disponível para negócios com aproximadamente 18 suítes, tem refeitório, tem suíte master com hidro, em um espaço com dois acessos, duas entradas. A primeira é esta entrada na frente da pista, Manuel Urbano, e a segunda lá atrás. Então você que gosta de mais privacidade, você pode talvez acessar pela frente e sair por trás, você consegue estar fugindo, se escondendo mais rapidamente, com mais eficiência nesta oportunidade. E hoje o imóvel está pintado, disponível para negócios, dispondo de 18 suítes, com suítes master, tem refeitório. O terreno eu vou deixar na descrição do vídeo. O faturamento de um motel, de uma pousada, gira em torno de quanto? 20 mil? 50 mil? 100 mil? Eu já vi gente comentar que motel fatura na média de 5 mil reais por dia, só em dinheiro, só em recursos de dinheiro. Depende tudo do investimento, depende tudo da sua divulgação. Então 5 no dia só em dinheiro, vezes 3, vezes 5, 15. Dá muito dinheiro. Esse é o acesso à entrada principal, então você entra por aqui e tem um acesso logo aqui também. Obviamente tem a recepção, ó, o coraçãozinho aqui. Olha a vista aérea de todos os quartos, né? Com o fechamento também, aqui na lona, trazendo mais privacidade. Estou no contraluz, lá no fundo tem a abertura. Então são 18 suítes, tem refeitório. E aqui é a saída. A entrada e a saída do imóvel. Então você que busca um investimento na área de locação de suítes, já aproveita esta oportunidade, manda uma mensagem em nosso focacâmera no QR Code e acesse o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende alugue e financia seu imóvel com segurança total. E pra você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário, inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube. Siga nosso perfil lá no Instagram, TikTok, Facebook. E compartilha no grupo da família. Um forte abraço!